Olá meus amigos da LF TV! Estamos aqui para mais um programa, programa Além do Sexo! E hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso, um tema que todos nós precisamos. Vamos falar sobre fantasias. Hum, você não pode perder! Todas as pessoas ficam curiosas para saber o que são as fantasias sexuais. E eles fantasiam que fantasias sexuais é geralmente vestir-se de um personagem, ir para algum lugar exótico, uma praia deserta ou transar em público. Tudo isso podem ser fantasias, mas a fantasia sexual é algo muito mais complexo, muito além, muito mais amplo do que isso. E aí eu quis trazer esse tema muito bacana, que é um tema que é tão extenso, que com certeza não vai se esgotar em um único programa, porque muitas pessoas que me seguem nas redes sociais falam para mim, Doutora, como são essas fantasias? Porque eu sempre estou falando que a fantasia é o combustível, é o que traz a chama e que acende aquele fogo do desejo. Quem não quer ter desejo, não é verdade? O desejo, ele faz você estar vivo, faz você estar presente, querido, realizar todas aquelas coisas que você quer realizar na sua vida. Não somente transar. Transar, sim, é muito bom. Ter relações sexuais, você precisa ter desejo, porque aqui para nós, né, transar sem desejo é o que há de pior. Então o desejo é importante para você ter relação sexual, mas não somente isso. Por isso que o seu programa Além do Sexo, traz para você sempre ampliar a sua visão sobre a sexualidade. Ter desejo é você estar apto e presente para você acordar de manhã e realizar o que você precisa realizar. Quando a pessoa está com o desejo inibido, ela fica braxada, ela fica triste, ela fica cabisbaixa, náuseabunda. É isso mesmo, ela fica sem ânimo, desanimada. O desejo traz o ânimo, traz o sopro vital, traz aquela vontade de você sair, por exemplo, sair da cama, sair do sofá, da cadeira, levantar-se e ir para a vida, ir para fora, ir em direção ao outro, às coisas, ao trabalho, à pessoa que você gosta ou a pessoa que você se relaciona, tá? De alguma forma. É o desejo. Sem desejo, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês. Sem desejo, você não estaria aí assistindo esse programa. Sem desejo, a vida perde o brilho, perde a cor, perde a intensidade. As coisas ficam pastel, as coisas ficam sem graça, sem entusiasmo, sem motivação. E quando eu digo que a fantasia é o combustível do desejo, a gente está falando da imaginação, da sua capacidade de imaginar, de criar. Porque antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer coisa se concretizar, se realizar, ela antes foi imaginada. A câmera que eu estou olhando e que está filmando a mim, ela foi imaginada antes dela ser criada. O sofá ou a cadeira que você está sentado e que eu estou sentada foi imaginada por alguém para que ela fosse criada. A receita do que você vai comer foi imaginada antes de ser preparada. Assim também o sexo precisa ser imaginado. As coisas precisam ser imaginadas. E isso é que é a fantasia. A fantasia como um todo. Você tem uma fantasia de fazer uma viagem. Primeiro você tem uma fantasia, uma imaginação. Você imagina, planeja aquela viagem, para depois ela acontecer efetivamente. As mulheres têm uma intimidade maior com as fantasias. A mulher tem mais fantasia do que o homem? As mulheres têm uma intimidade maior, porque elas são menos pragmáticas, menos objetivas. E elas, por si só, gostam de imaginar, de devanear o pensamento. Por isso que as mulheres gostam tanto de histórias. Elas gostam tanto. Antigamente, elas gostavam de revistas, de fotonovelas. Depois passaram a gostar de novelas. Hoje, de séries, de contar histórias. As contadoras de histórias, a maioria absoluta são mulheres. As mulheres imaginam muito mais coisas fantasiosas e criativas do que as homens. Todas essas histórias de contos de fadas sempre encantaram muito mais as mulheres do que os homens, que consideram sempre essas coisas fantasiosas e imaginativas como bobagem. Mas eu vou pedir aqui perdão quando eu generalizei que as mulheres são mais fantasiosas e os homens menos, porque tem homens muito imaginativos, muito criativos. E sim, isso é maravilhoso. E no próximo programa nós vamos falar sobre essa possibilidade bacana dos homens estimularem a criatividade deles. Mas, hoje, eu quero falar de fantasia como um todo. Então, para você entender o que é uma fantasia, começa na imaginação. Você quer ver uma coisa? Vamos falar. Qual a fantasia que leva você a se masturbar? Então, você primeiro sentiu a vontade e aí quando você começa a se manipular, a se masturbar, você começa a imaginar coisas, cenas. Imaginação. Imagem em ação. A imagem tendo uma ação, uma atividade. Essa imaginação, essa fantasia que você faz quando você está se masturbando é uma fantasia sexual. E as fantasias sexuais não precisam ser só quando você está se masturbando. O que eu falei é para você entender rapidamente o que é uma fantasia. É tudo o que a gente pode fazer de conta que não é real, é fantasia. Não é real ainda. E aí, agora, eu já vou falar uma coisa importantíssima. Nem toda fantasia sexual precisa, nem deve, nem pode ser realizada. Algumas são muito mais interessantes trazem muito mais animação quando elas estão no campo da fantasia porque quando a gente tenta realizar determinadas fantasias às vezes dá um xabu dá uma zebra e sai pela culatra o tiro e a gente termina ficando até pior do que antes da gente realizar aquela fantasia. Então, nem toda fantasia deverá, nem poderá ser realizada. Cuidado com as fantasias elas podem levar você também a ficar preso apenas naquela fantasia e nunca partir para concretizar algo real na sua vida. Então, a fantasia é muito bom como combustão como início como a chama mas quem vai fazer o cozinhado quem vai preparar mesmo todo mais a cena propriamente dita ali no real é o que você vai fazer com aquela fantasia. a fantasia traz para você aumenta a chama do seu desejo então uma pessoa que está sem desejo é uma pessoa que a priori está sem fantasia está sem imaginação a criatividade está lá embaixo e uma pessoa que está com muita imaginação que está com muita criatividade ela tem potencial para ter muito desejo pode utilizar muito bem ou não ela pode utilizar esse desejo para ficar só com ela mesmo na masturbação pura e simples ou ela pode utilizar aquela fantasia aquele desejo para ir em direção ao outro seja esse outro quem for tá? então esse outro pode ser a pessoa que você convive esse outro pode ser uma pessoa que você quer conhecer eu não sei então é importante ter a fantasia como combustão para o desejo mas você precisa também estar ciente de que a fantasia por ela somente não vai levar você a concretizar nada ela vai dar o estímulo e aí você tem que entender se aquela fantasia que você está alimentando dentro de você é possível e viável não só financeiramente mas de possibilidade mesmo com relação ao outro de você realizar tem fantasias que vão ficar mesmo na fantasia vão ficar apenas com essa finalidade e outras você realmente pode realizar e deve então eu vou dizer aqui rapidamente coisas que você pode utilizar se da fantasia para realizar por exemplo uma relação a dois você pode começar um bate-papo com a pessoa que você está fazendo assim vamos fazer de conta que quando você começa a frase vamos fazer de conta que isso aí já por si só atiça a imaginação do outro e aí você pode fazer de conta que você é uma pessoa diferente e a pessoa que você está convivendo também então vamos fazer de conta que meu nome não é Alcione meu nome é Manuela ou Patrícia ou sei lá qualquer nome tá Maria e vamos fazer de conta que você é em vez de fulano de tal mas outra pessoa e aí o que cada um desses personagens pode fazer de criativo entre quatro quatro paredes ou extrapolar as quatro paredes mas eu estou mostrando para você que é viável você utilizar a imaginação e a fantasia o faz de conta que dentro de quatro paredes e poder ser outros personagens não necessariamente não necessariamente se vestindo de mas imaginar que é outro personagem imaginar que está em outro lugar imaginar que está fazendo alguma coisa diferente então hoje o nosso papo sobre fantasias foi para despertar a sua imaginação para despertar a sua fantasia para o próximo programa onde nós falaremos coisas que você pode fazer para melhorar o seu desejo para melhorar a forma como você lida com a sua sexualidade até o nosso próximo programa beijo para você e a a a a a a